Eu quero saber, então, umas coisas na sua vida. Coisinha boba sobre... pagode. Esse é o quadro... Deixa eu calhar meu repique! O que que faz teu cavalo... É só coisa de sexo, tá? Ah, tá. Essa aí ela não avisou. Você já desistiu de cantar, porque foi cantar e falou meu irmão, Katinguele. Ah, pô... Não, isso não... Não, não o teu Katinguele. De uma musicista que não é a Bia. Uma outra musicista da Chita Tupi. Já aconteceu, da música tá fora do tom ali. Você não curte um salgadinho? Só toca no violão, né? Eu ouvi ele tocar no violão? Tocca no violão. Dedrilhou, né? É... Dedrilhado. Dedrilhou. Dedrilhou? Você... Mas, irmão, você já fez alguém chorar só no dedrilha do dedilho? Cara, eu acho que sim. Chora, né? Ali é emoção também, né? A gente vai criando também um mecanismo bom. Como, como? Bom com a mão. Não, é porque assim, como a gente usa muito os dedos pra tocar os instrumentos... É, muito. E aí, também, esses dois aqui são os que ficam mais fortes. Entendo. São esses. Tá caindo água aí, então tá. É sério? Ah, tá. Ah, tá. Desculpa. Ah, verdade. Cris que eu tava achando que eu tava sensual, mas não. É... É... Como é que o... O seu dilcinho... Não é dilcinho também, né? Falou... Ah, 14. Não é um dilcinho. A gente tem um... Um dilso, pô. Assim, por exemplo, não é... É... Um saxofone. É... O meu saxofone eu acho que é bem legal. Legal. Ele é mais também... Sabe? Ele é... Ele é mais... Aqui... Sabe? Do que... Assim, né? Ele é mais... Mais aqui, assim, é... É... É elefantinho. Se eu chegar sem dilcinho, deixa eu fazer um samba ali na roda. Samba de roda? Não. Gorda, não? Não, não. Eu não... Eu, particularmente, não gosto... Não tenho nada contra a quem gosta do samba de roda, né? Ah, eu vou te dizer uma coisa. Você chegou aqui e você falou que dedrilhava com dois dedinhos. Eu... Eu vou usar três. E vou cortar essas duas olhinhas aqui pra não te prejudicar. Mas ali também, o samba de roda... Ó, que nota é essa aqui, ó. Ó. O que que você toca ali? Ali é um ré. Ali é um ré bom. Não. É um ré? Não. Eu... Assim, eu nunca... Eu vejo que a galera tem experimentado cada vez mais. Você gosta? Eu ainda não... Não... Vocês viram que eu tenho muito medo de altura, assim, por exemplo. Mas espera aí que tem... Então... É um... Ainda não... Ainda não tomei... Coragem, assim. Não sei se... Mas porque quando faz assim, você pula? Não. Nunca tentei. Você também... Você tá muito tempo, né, casado. Mas você já fez show. Você toca, assim, mais uma coisinha intimista, uma serenata. Mas também já tocou pra mais gente, né? Mais novo. Mais novinho. Já teve uma dupla sertaneja. Eu e mais uma outra... Você mais um... Um chitãozinho ou uma choraraca? É. Desculpa, chitãozinho. Falar de choraraca. Desculpa. 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 Desculpa.